Gente, começando mais um vídeo de Super Mario 64 Vamos entrar na fase Bowser No mar de furo Bowser no mar de furo Prontinho Olha, eu trabalho àida chave! mieszam hint摯 casete Oh, oh! Oh, oh Oh, oh Oh! Oh, oh A Música de Abertura O que é isso? O que é isso? Jesus! O que é isso? Não! Meu Deus! Que susto! Meu Deus do céu! Não é o que gostar, né? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é isso? Meu Deus do céu. O que é isso? 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 O que é isso?